Olá, oi gente! Tudo bem? Eu me chamo Davi e hoje é mais um vídeo de Fortnite, galera! E hoje eu vou estar mostrando para vocês como que vocês podem estar pegando o novo item do jogo que é muito bom, que é o Vagalume, né galera? Ele é muito bom e hoje eu vou estar mostrando como que vocês podem pegar. Não é sempre que ele fica nesse lugar, mas um dos lugares que ele fica é aqui no Pomar. Eu já cheguei um item de Vagalume umas quatro vezes aqui no Pomar. Então bora lá que eu vou mostrar para vocês onde ele costuma ficar aqui no Pomar. Então é isso, galerinha, bora lá! Ó, tô aqui no Pomar e ele já vai estar aqui, ó. Você chega perto? Não, é o baú épico. Pera aí que eu já vou mostrar. Peguei até uma submetralhadorazinha aqui. Aí ele costuma ficar por aqui, galera. É só dar uma procurada. E aí se você ver o Vagalume, tá vendo? Ó, Vagalume vai aparecer para você. Se você ver uns vagaluminhos, procurem, que às vezes sempre tem uns aqui. Aí ó, tá vendo? Não, aqui não é agora, né? É, ó. Viu? Aí vocês coletam esses Vagalumes, entendeu? Se você ver uns Vagalume brilhando, chega perto, aí vai aparecer a opção para você coletar. Você coleta ele e é isso, galera! Estamos com dois Vagalumezinhos, que o dano dele é 40. E, tipo, eu não consegui eliminar pessoas com ele. Mas ele pega fogo e dá uns daninhos. Tem cara aqui, pelo que eu vi. Tá, o cara é bom. Juno, nós tiramos um pouco de dano do cara. Pega fogo por tudo, galera. Ele até fugiu do fogo. Vocês viram que eu não consegui eliminar, mas dá dano sim. E é muito bom, tá, galera? É... Às vezes, quando o cara é muito bom, você não consegue eliminar, né? Mas pega fogo em tudo, galera. Se liga! É muito bom, né, galera? Ó, quebrou tudo aqui. Muito da hora. Chegou outro cara bravão aqui. Muito bom. Então, recomendo vocês estarem procurando esses itens por aqui. Eu não tenho certeza se ele sempre vai estar aqui, tá bom, galera? Tipo assim, provavelmente ele fica em outros lugares, tá? Ele não fica só aqui. E, talvez, nem sempre ele esteja aqui, tá bom? Mas, a maioria das vezes, se você jogar uma, duas partidas, provavelmente você vai achar ele, tá? Ó, ali tem mais. Ó, pegamos mais um desse, viu, galera? Então, tem até bastante, nós pegamos três. E é isso, galera. Esse item é uma maravilha. Tá, agora vamos procurar alguém pra jogar vagalume. Vamos pra Fazenda Frenética. Como falei, eu não consegui eliminar com ele, mas é um item que, tipo assim, se a pessoa não for muito boa, pode perder pra ele. Ele é bem apelãozinho, né? Bem da hora. Qual é o nome dele? É vagalume? Vidro de vagalumes. Gostei pra caramba desse item. Aí, se você quiser deixar aquele like e se inscrever no canal, eu agradeço, viu? Isso até parece vagalume, mas não é, né? De verdade, aí, se vocês puderem deixar o like, viu? Muito obrigado, galera. Agora vamos construir uma escadinha, vir no telhado pra procurar o povo, né? Outra vez também, galera, quando apareceu aquele bando lá, sabe? Eu acho que o nome é saqueador sagaz. Eu chamo de bando. Eles já apareceram e eu já vi eles com... Com isso, entendeu? Eu já vi eles com vidro de vagalumes. Então, se você ver, isso aqui é a dor sagaz, tente acertar nele. Porque ele pode ter esse item. Tá, não pegou no carinha? Ó, pegou fogo em tudo. Será que deu dano no carinha ali? Toma dano! Aí. É muito bom mesmo, galera, esse item. Agora preciso tomar vida urgente. Não cura, cura. Tá, o cara tava levando umas coisinhas aqui. Vamos tomar vida. Então, como eu tava falando, esses saqueadores sagaz podem ter esse item também, que eu já vi eles com item, tá? Opa, meu amigo. Isso, dois caras não dão, né, galera? Um até dá, mas esse não vai dar, não. Ah, deu, fã. Minamu seis, né? Isso é da hora, né? Tá, né? Tá, mas não tamo mais com aquele item de vagabumens. Mas é isso, galera. Fica de cair. Ele não tira muito dano das pessoas. Até tira. Mas eu não consegui eliminar com ele. Mas ele é bom, viu? Recomendo bastante. E, tipo, eu já achei umas quatro, cinco vezes ele lá no pomar. Então, eu recomendo. Mesmo se você não achar da primeira vez lá no pomar, volta lá, porque eu já achei umas quatro vezes. Então, vamos pegar aquele jet ski ali pra sair da fazenda. E vamos tentar procurar mais, né? Vamos tentar voltar pro pomar pra procurar mais desses itens. Qual anjo acho que dá pra procurar melhor? Desses itens não, né? Desses itens. Será? Será que apareceu mais itens lá? Mais vagabumens? Vamos ver agora. Quem sabe mesmo chegar lá e tem mais vagabumens. Né? Não custa tentar. Tá, não tem mais vagabumens mesmo, pelo que eu vi. Então, vamos subir o morro. Viu, galera? Aqueles velhinhos podem estar com itens, mas eles são muito complicados de iluminar. Puxa, o cara me bazucou. Nossa, foi um saqueador pesado. Ele só deu uma de bazuca em mim e me eliminou. Nossa, eles são pros, hein, galera, esses saqueadores. Não são que nem capangas, não. Mas é isso, galera. Eliminamos 6. Precisamos 18%. E é isso, galera. Esse é o item de vagabumens que eu recomendo demais. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like e também se inscrever no canal e compartilhar. Se você gostar e se você quiser, tá bom? É isso, galera. Muito obrigado. Tchau. Tchau.